Oi, eu sou a Jerusa, já estou com vocês e já vou iniciar uma receita. Aqui eu tenho cenoura picada 5 cubinhos, 70 gramas de cenoura e aqui eu tenho 80 ml de água. Eu vou colocar essa cenoura aqui no liquidificador, vou colocar essa água, vou bater. Pronto, já bati, ficou assim, agora eu vou colocar, vamos apertando assim ó, tirar, e essa cenoura picada você pode fazer um omelete com ela, essa sobrinha aqui, a gente vai usar somente o líquido, mas não pode jogar fora não, isso aqui você pode fazer um omelete cenoura delicioso. Não é isso Antônio? Verdade. Não se joga nada fora. Pronto, aqui eu já deixei reservado, vou deixar reservado, já precisa uma parte líquida. Agora eu vou colocar aqui o açúcar, aqui eu tenho 4 colheres de sopa de açúcar. 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina. misturando assim. Um ovo, misturando bem assim. Essa aqui é uma receita de biscoito de cenoura. É uma exclusividade aqui do canal Na Cozinha com a Jerusa. Biscoito muito gostoso. aqui eu vou colocar esse líquido que a gente preparou com a cenoura, uma pitadinha de sal, uma colher de café rasinha de sal, uma colher de sobremesa de fermento para bolo. Uma colher bem cheia. Aqui agora eu vou adicionando a farinha de trigo sem fermento. Vou adicionando aqui até dar o confo nessa massa para fazer os biscoitos de cenoura. E agora eu já vou usar as mãos, já vou sentindo aqui a consistência dessa massa. Vamos amassando assim ó. A massa perfeita, muito boa mesmo para você fazer biscoitinho ou a bolachinha do jeito que você quiser. Pronto, esse é o ponto da massa para fazer biscoitinhos de cenoura. Olha aqui. A massa fica desse jeito aqui. Olha que massa linda para você fazer biscoitos do modelo que você quiser. Perfeito. Aqui, para deixar nesse ponto, eu usei duas xícaras e meia de farinha de trigo sem fermento. Agora eu vou fazer os biscoitos. Agora cada biscoito eu vou pesar 30 gramas cada um. E eu vou fazer simples ó, só fazer assim. Dá para ver bem simples assim. Olha que massa boa de trabalhar. Eu estou fazendo assim ó, do tamanho da minha mão assim. Você pode fazer do tamanho que você quiser. Faço isso aqui. Dá uma apertadinha assim em cima. Ele vai ficar desse jeito aqui. Dá uma apertadinha assim. Já estão prontinhos os biscoitinhos montadinhos. Na assadeira eu coloquei papel manteiga. Você pode passar manteiga ou margarina e polvilhar farinha de trigo que também dá certo. O forno está pré-aquecido a 180 graus. Vou levar esses biscoitinhos de cenoura para assarem. Daqui a pouco eu já volto com vocês mostrando o resultado. Já estão assadinhos os biscoitos de cenoura. Olha só. Bem assadinho. É uma delícia esse biscoito. Vocês vão fazer aí. Vamos repetir várias vezes. É muito gostoso mesmo. Ele fica assim mesmo. Dá esse rachadinho nele. Isso é natural. Todos os ingredientes que eu usei nessa receita estão na descrição do vídeo. Para você que tem dificuldade de encontrar a descrição. Abaixo do vídeo tem três pontinhos e a palavra mais. Você vai clicar ali e você vai direto para a descrição do vídeo. E lá você vai encontrar várias delícias com várias receitas excelentes. Se você gostou dessa receita e ainda não é inscrito no canal. Se inscreva e não se esqueça de acionar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Curta, comente e compartilhe essa delícia com seus amigos e familiares. Agora nós vamos experimentar esse biscoitinho ou bolachinho e cenoura. Olha só. Vamos ver aqui. É para isso. Super assadinho. Agora vamos comer um pedacinho. Você não vai comer esse pedacinho aqui? É um pedacinho bem grande, né? Eu vou comer outro. Fica bem assadinho. Que delícia. Muito bom. Ficou? Olha para isso. Hum. Delicioso, gente. Muito bom mesmo. Delícia dele. De nutritivo, né? Que a cenoura faz bem. Muito bom. Para a saúde. Delicioso. Pode fazer. E vocês vão ter aí um biscoito excelente para toda a família. Agora vamos embora, não é isso, Antônio? Fiquem com Deus, pessoal. Fiquem todos com Deus. Encontro vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.